Os criminosos são todos de Goiânia, mas estavam em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, atuando como recrutadores de clientes para um escritório de advocacia de Sinop, no estado de Mato Grosso. Chegou um informe que haveria uma reunião aqui em Rio Verde, onde advogados estariam captando ilegalmente clientes, informando que quem teria casa do programa Minha Casa Minha Vida, o governo federal, e tivesse algum problema estrutural, esses advogados conseguiriam uma indenização de 60 mil reais. O alvo dos criminosos eram os moradores do Nilson Veloso, bairro que atende os critérios necessários para o processo oferecido, já que todas as casas foram construídas através do antigo programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Para atrair os possíveis clientes, os criminosos investiram pesado em publicidade. Eles compartilharam um vídeo nas redes sociais, distribuíram panfletos de casa em casa e contrataram um carro de som que passou por todo o bairro divulgando o serviço. 60 mil reais! Isso mesmo! 60 mil reais! Sobre essas casas, os pisos nós tivemos que trocar, porque estava ruim, eles estavam já boiando, entrando água por baixo, o teto já está caindo. A minha casa, ela está molhando no forno, a janela já arrancou uma, as paredes estão filtrando água, e o piso também, a cerâmica estão quebrando, estão deslocando todas. Na época, eu fui na HF, para a HF me dar o piso da casa e consertar os erros. Eles vieram aqui algumas vezes, arrumou o aquecedor, o aquecedor estragou novamente, eles não vieram arrumar. Eu ligava, eles não vinham, daí eu peguei, fui lá um monte de vez. Aí, na última vez que eu fui, eu acho que eles enjoaram de ver minha cara e me deu a cerâmica da casa, mas foi só também, me deu a cerâmica e um pacote de rejunte, foi só, nada mais. Devido todos esses problemas, muita gente se interessou na possibilidade de indenização divulgada. Mas no dia da reunião, além dos recrutadores e os moradores do Nilson Veloso, também compareceram ao ponto de encontro as autoridades. Aí os policiais fizeram diligência até o local, e na data da reunião, eles realizaram a detenção de cinco indivíduos que estariam angariando esses clientes de forma ilegal, e apreenderam os formulários para preencher os dados do imóvel, além da procuração que o beneficiário autorizaria o escritório a ajuizar a ação de indenização. Os cinco recrutadores de clientes foram presos em flagrante por exercício ilegal da profissão. Na delegacia, eles alegaram não saberem que estavam cometendo um crime. O delegado acredita que o grupo realmente agiu na inocência, ao contrário dos advogados, por trás de todo o esquema. Está sendo apurado de como eles contrataram esses agentes. Eles receberiam 40% da ação de indenização, cuja promessa no contrato seria de 60 mil reais. E esses agentes contratados para angariar os clientes, estavam recebendo um salário mínimo por mês, do escritório de advocacia. O crime tem pena de até três meses de prisão, porém, de acordo com as regras penais, não caberá prisão ao final do processo. Poderá ser cumprimento de serviço à comunidade e outras prestações alternativas.